A ex-fotógrafa Lidiane Regina Viana dos Santos realizou nesta sexta-feira o sonho de se casar com um namorado na capela do Hospital Universitário de Brasília. O estado de saúde dela é considerado grave após sofrer metástase de um câncer de colo de útero. O casal tem 18 anos de relacionamento e uma filha de 4 anos. A cerimônia só foi possível graças à ajuda de uma associação de voluntárias, que conseguiu doação do vestido, do bolo, do buquê e dos registros em imagens. O noivo, o agente de reintegração social Edgar Bezerra, conta que a data havia sido escolhida há quatro meses. A celebração durou poucos minutos. Familiares, amigos e as voluntárias acompanharam sim dos noivos. Lidiane precisou ficar o tempo todo sentada. Como o tumor se irradiou para o pulmão e o estômago, ela sente muitas dores, acumula água nos órgãos e depende de equipamentos para respirar. A situação fica pior quando ela está em um ambiente com muitas pessoas. O casal se conheceu em um abrigo para menores infratores, onde o noivo trabalha. Ele conta que foi amor à primeira vista e que passou um ano tentando convencer os sogros a autorizarem o namoro.